Certa vez uma mulher entrou na loja de calçados e ficou lá meia hora, uma hora, duas horas, a vendedora já tinha trazido todos os possíveis modelos imagináveis até que finalmente a mulher, eu quero esse, é esse que eu quero! A vendedora falou, mas esse é o sapato velho que a senhora veio vestida com ele. Pessoal, vamos parar de se prender no passado e descartar o novo que vai modificar e transformar a sua vida, a gente tem que parar de dar pretextos e desculpas esfarrapadas, igual aquele homem que entrou no parque e tinha uma placa bem grande, é proibido pescar, ele entrou lá, achava que ninguém ia perceber, começou a pescar, tinha câmeras, logo veio o policial, falou, o que você está fazendo, você não está lendo a placa aqui que é proibido pescar? Ah, falou, eu não estou pescando, como não, o que você está fazendo? Estou ensinando a minhoca a nadar, ou seja, pretextos e desculpas esfarrapadas, nós não podemos dar pra ninguém, principalmente pra nós mesmos. Saiba que se você está passando por uma dificuldade, se você não aguenta mais, se lembre dessas duas palavras, tudo passa, assim como tem estações, inverno, verão, primavera, outono, e no inverno está frio e vento e chuva, e de repente vem o verão, o sol, o céu azul, são momentos, são estações no clima e também estações na nossa vida particular, tudo passa, não se prenda e não se pergunte quando vai passar, que isso gera um efeito no seu cérebro, que dá a sensação de que aquilo vai demorar muito, não fique se perguntando quando é que vai passar, foca no agora, no hoje, o que eu posso fazer nesse exato momento, pra melhorar minha sensação interior, pra melhorar o meu dia, pra melhorar o dia das outras pessoas que convivem comigo, em hebraico a palavra dia é Hayom, o que significa Hayom? Que é o dia, ou seja, o dia de hoje é o dia da sua vida, não se prenda no passado, não foque demasiadamente no futuro, não se pergunte quando vai passar, você tem que saber que vai passar, e não se preocupa com isso agora, se preocupe em como você pode, nesse exato momento, fazer algo de construtivo, pra melhorar a situação como um todo. As pessoas costumam falar que tem que esperar a tempestade passar, eu diria ao contrário, dance na chuva.